Boa tarde, me chamo Natália Lima Romero e eu organizei esse livro junto com a minha grande amiga Franciele Garcês. Nós somos mestrandas em ciência da informação no Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro, o IBICTE. E a ideia desse livro veio de uma interrogação enquanto estudantes de pós-graduação em ciência da informação. O quanto a bibliografia que a gente estudava era uma bibliografia baseada em escritas masculinas. O quanto a representação dentro da ciência da informação, a gente vê nomes de homens. Se a gente pensar na biblioteconomia, por exemplo, a gente vê facilmente Pouatlé, Dewey, Rangani, Nathan, e onde estão nossas mulheres. Então, com essa preocupação, a gente pensou em organizar um livro onde evidenciássemos o protagonismo da mulher na biblioteconomia e na ciência da informação no Brasil. Aqui são as organizadoras, a Fran e eu, nós duas mestrandas no IBICTE. A editora que topou, desde o início, participar desse projeto, que é a ACB, uma editora de movimento associativo. É importante salientar o quanto o movimento associativo é importante para a consolidação da profissão. Então, nós temos como grande parceira a Associação Catarinense de Bibliotecários. E aqui, eu vou falar um pouco sobre por que é importante a gente falar sobre o protagonismo da mulher na ciência da informação, na biblioteconomia e na ciência da informação. Primeiro, porque é importante falar sobre o protagonismo da mulher na sociedade. A mulher, durante toda a trajetória histórica, a gente conhece o sistema chamado patriarcado, que invisibiliza o quanto pode o nosso protagonismo. E aqui, a gente buscou evidenciar que nós, mulheres, somos pesquisadoras, somos profissionais de biblioteconomia, somos formadoras, porque tem muitas professoras nesse livro, e também somos pesquisadoras de ciência da informação. A gente também faz ciência. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o que tem de capítulo dentro do livro. O livro foi prefaciado pela professora Maria Aparecida Moura, que é uma importante pesquisadora da área de ciência da informação no Brasil. O capítulo 1... o livro foi dividido em duas partes. Numa deles, tem as mulheres como protagonistas, e aqui a gente evidenciou bastante pesquisadoras brasileiras. Pelas mãos femininas de Lídia Sambaqui e Célia Zayer, Origens da Ciência da Informação Brasileira. Um livro escrito pela Elisa Cristina Delfini Correia e Ana Cláudia de Oliveira. As duas são de Santa Catarina. Pesquisadoras de gênero na ciência da informação de Mariana Faustino Passos e Úrsula Blatman. O capítulo 3 fala sobre o protagonismo feminino na Biblioteconomia e Ciência da Informação do Rio Grande do Norte. Uma história tecida pela prosa e poesia de Jaqueline Cunha e Mônica Reis. O capítulo 4 fala sobre as publicações científicas de autoria de mulheres. Um panorama da gestão da informação no cenário brasileiro. De Jéssica Bedin, Daniele Fildman e William Viana. O 5 fala sobre a tecnologia e inovação na Biblioteconomia e Ciência da Informação. Um panorama de produção científica de mulheres no Brasil. Então, assim, pelo que eu falei até agora, dá para ver que a gente tem uma variedade bem grande de assuntos e temáticas que são desenvolvidas dentro da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Esse capítulo é da Priscila Sena, Ana Clara Cândido e Úrsula Blatman, também de Santa Catarina. O capítulo 6, a contribuição de Maria Nélida Gonzales de Gomes para a Ciência da Informação, Políticas e Regime de Informação, de Mirielle da Silva Souza. O capítulo 7, por uma representatividade feminina nas bibliografias. Um ensaio teórico militante de Natália Romero, Andréia Doyle e Ana Brizola. O capítulo 6 fala sobre a importância do letramento político, analisando o protagonismo das bibliotecárias à frente das entidades de classe, da Andréia Silva e Camila Burim. Essas duas são presidentes e vice-presidentes da Associação Catarinense de Bibliotecários. O capítulo 9 fala sobre as políticas públicas e o desenvolvimento da mulher na ciência. Um estudo sobre as ações do Brasil e em Portugal, que foi um trabalho que eu fiz com a Carla Maria Martellotti Viana, que é pesquisadora de ciência da informação no Rio de Janeiro, junto comigo. No 10, lugar de mulher é nos negócios. Empreendedorismo feminino na biblioteconomia, da Daniela Spudete, que está aqui no evento. O capítulo 11 fala sobre Mulheres Negras Empreendedoras. Um breve estudo, que é da Cristina Madalena e Cariane Laurindo. E na segunda parte do livro, a gente não quis só falar de mulher que fala de mulher. A gente não precisa pautar a nossa militância o tempo todo, mas mostrar que somos pesquisadoras também. Então, a gente também está dentro das pesquisas sem precisar falar da gente. Então, nos capítulos Sentido Ético da Atuação Docente na Biblioteconomia, da Miopia Política ao Mecanicismo, da Daniela Pizarro, também de Santa Catarina. O capítulo 13 fala sobre Política de Memória e o Silenciamento das Populações Africanas e Afro-Brasileiras na Ciência da Informação, de Franciele Garcês, Dirnele Carneiro Garcês e Graziella dos Santos Lima. Esse capítulo é bastante importante para pesquisadores de organização do conhecimento, porque traz uma área que muito tempo foi mais silenciada ainda dentro da nossa área. O capítulo 14, Filtros Invisíveis em Busca sobre Violência Doméstica, de Nazaré Solomão e Mariana Zatar, que são pesquisadoras do Rio de Janeiro. O capítulo 15, Competência Crítica em Informação e Empoderamento das Mulheres, Revisitando e Entrelaçando Conceitos, de Fernanda Costa, Daniela Alves e Laelson Felipe da Silva, que são três estudantes de mestrado em Biblioteconomia e Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. O capítulo 16, A Produção Científica sobre Competência e Informação no Continente Africano, Análise da Web of Science, de Priscila Frevier, bibliotecária formada pela Unirio, e Dirnele Carneiro Garcês, mestrando em Ciência da Informação também pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. O capítulo 17, Bibliotecas Invisíveis, a representação das bibliotecas no cinema brasileiro, de Larissa Valim e Elisângela Gomes, ambas de Goiás. O capítulo 18 fala sobre Biblioteca Prisional, Origem e Conceito, de Nádia Alexandre e Melina de Brito Santos. E o 19, Ciência Cidadã e Ética Animal, Pistas para o Início de uma Reflexão sobre Informação e Capitalismo, da mestranda em Ciência da Informação, Érica Quadros do Amaral. O nosso livro é um e-book, por isso nós não temos exemplares disponíveis para venda, e o contrato que a gente fez com a editora da ACB, para que barateasse e a gente pudesse popularizar o nosso material, é que o livro fosse disponibilizado por e-book. E o link é esse daqui. Posso clicar? Clicar. Abriu? Isso. Aqui já está o e-book disponível gratuitamente, então quem quiser ler o nosso material, ver o quanto essas mulheres pesquisaram e trabalharam e contribuíram para a área dentro dessa publicação. Pode passar? Pode descer? Aqui está a capa e o link para o download gratuito. É o livro completo, em formato PDF. Aqui tem a foto de todas as autoras e alguns autores também, porque a luta ante uma epistemologia científica focada na visão androcêntrica, ela é de mulheres e também de homens. Então, nós temos homens que participaram do livro, como é o caso do Laelson, como é o caso do William. E aqui tem a foto de todas as autoras que toparam, durante esse longo ano, trabalhar com a gente, escrever com a gente, batalhar com a gente para botar esse livro no ar de uma maneira gratuita e compartilhar essa informação em todos os lugares do mundo. Muito obrigada, gente. Eu e Franciele agradecemos muito. Agora, eu não tenho exemplares do livro aqui, mas tenho alguns brindes para sorteio, que são os bótons com a capa do livro. Então, eu gostaria de sortear, mas assim, eu tenho poucas unidades, cinco unidades. Então, as cinco primeiras pessoas que levantarem a mão e falarem o nome de uma autora da Bíblia da Economia e Ciência da Informação ganham. Um é da Júlia. Quem mais? Temos mais dois? Duas mulheres. Quem vai, gente? Quem? Não, de livro não. Da Bíblia da Economia e Ciência da Informação. Toma. Marta Valentim. Marta Valentim. É... Muito... É... No início de 2019, a gente vai disponibilizar uma nova chamada para a aquisição dos livros impressos. Então, eu peço que observem dentro da página do Edicic, do evento do Edicic no Facebook, porque assim que a gente tiver a listagem aberta, a gente vai compartilhar lá. Nós não podemos trazer livros impressos para venda, porque o nosso contrato é em modo Creative Commons e a gente não pode vender e nem lucrar com a obra. Então, assim, quem quiser ter o livro impresso, é só contatar a gente. Tivemos já algumas encomendas, mas não ficou pronta a tempo, né, que você encomendou. E a gente aguarda vocês no início do ano para ter o livro impresso também. Muito obrigada. Muito obrigada. Um livro muito simples para a gente. A gente, muita gente nos pergunta, pero, o que é ciência da informação? A gente nos pergunta, bibliotecólogo nos pergunta, archivero nos pergunta, pero também alguns de outras áreas que têm deseo de ingresar em uma maestria ou em um doctorado em ciência da informação. A gente, quando a gente pergunta o que é ciência da informação, nós respondemos, contestamos com a indicação de algumas leituras, mas leituras a vezes muito antiguas. Por exemplo, no Brasil, há um livro muito famoso que é de Yves-François Lequadique, de França, que se chama Ciência da Informação, se traduziu de francês para português. Mas, a vezes, há livros de autores em espanhol, por exemplo, mas muitos livros sobre ciência da informação, a vezes são livros com a leitura de um pensador, de um autor sobre o que é ciência da informação. E, portanto, a vezes é a teoria de um sujeito ou de outro sujeito. E, portanto, eu sempre senti falta a necessidade de um livro em que, em seu conteúdo, isto é, as distintas correntes teóricas da ciência da informação. E, portanto, uma apresentação de autores de organização da informação, de gestão da informação, de políticas da informação. E também um livro que tem uma história da ciência da informação, e também as perspectivas mais recentes de estudo da ciência da informação. Portanto, esse livro não é um livro de história da ciência da informação, mas é um livro que está organizado a partir de hechos históricos. São capítulos divididos em os hechos antecedentes da ciência da informação. Eu faço uma apresentação de hechos, como a criação da documentação, da biblioteconomia especializada, etc. Depois, um capítulo que é o período da década de 1960 e 70, que é a consolidação da ciência da informação, do conceito da recuperação da informação, dos autores, das teorias. Um outro capítulo que é o período da década de 80 e 90, em que eu apresento um pouco os hechos que se passaram, as teorias também, os autores, os conceitos, e o último capítulo são as perspectivas mais recentes do século XXI. Começo falando um pouco dos hechos recentes, portanto, alguns relacionados a tecnologias digitales, redes sociais, a post-verdade, e tudo. E depois, então, os cambios conceptuales, as teorias mais recentes da ciência da informação. Há uma apresentação também muito sucinta, mas muito sencilla, de ciência da informação em França, em Canadá, nos Estados Unidos, nos Reino Unido e na Iberoamérica. Portanto, a ideia seria um pouco como essa. E a decisão de fazer esse livro em 2018 foi exatamente porque se fazem 50 anos, desde o famoso artículo de Harold Borco. Portanto, eu pensava que seria uma oportunidade de fazer como que um balanço, como o que se passaram nesses 50 anos da existência da ciência da informação. Me gostaria de agradecer ao Comitê Organizador de Edsic por a oportunidade de fazer o lançamento do livro que está, como dize, que se produziu, está listo hace 15 dias. E eu estou fazendo o lançamento do livro hoje em Edsic. Está à venda aqui por 15 mil pesos, se interessa a vocês. Acho que é um preço sencillo também, porque a ideia é que o livro esteja nas mãos da gente. E a ideia é que se cumpra seu objetivo, que é ter um instrumento muito fácil de leitura, e, ao mesmo tempo, abrangente na história, em perspectivas históricas e teóricas muito distintas, que compõem a variedade, a pluralidade, e, portanto, a potência da nossa ciência da informação. Nós temos um campo que é muito vivo e dinâmico. É necessário conhecê-lo, é necessário dar-lhe a conhecer as outras pessoas, a toda a gente. Muito obrigada a todos por sua atenção. Bom, boa tarde. Vamos a contarles um pouco sobre a linha de investigação em memória e sociedade. É uma linha de investigação que inicia com o programa de arquivística da Escola Interamericana de Bibliotecologia. É uma perspectiva que amplia a ciência da informação em escola. Antes, por a tradição que tinha a escola, venia trabalhando em uma linha mais de bibliotecas e comunidade e sociedade. A linha de memória e sociedade se faz uma pergunta por o papel dos arquivos. Em esse sentido, nós, os investigadores, temos venido realizando um trabalho de imersão muito interessante, atendendo a necessidades muito específicas da sociedade colombiana. Iniciamos com uma formação básica, uma formação muito de lacer arquivístico, mas rapidamente começamos a encontrar uns vazios muito profundos em a sociedade que falam sobre o papel... Não, é só o papel dos livros. Só o papel dos livros. É muito importante sobre o papel dos arquivos e a responsabilidade que nós tínhamos também como instituição pública em formar a sociedade em os arquivos de direitos humanos. Acá... Estou desconcentrado por a apresentação. O pantalla é sobre os livros. Mas, aqui, foi como uma espécie de pergunta. A Universidade de Antioquia tem uma vocação não só de trabalhar nesse município, mas nas regiões. E nos encontramos com os estudantes de arquivística com umas perguntas... Aí está muito bem. Com umas perguntas muito claras sobre o que devemos fazer com os arquivos de as organizações de direitos humanos. Aí começamos a fazer um trabalho de investigação e de atenção a este tipo de organizações e de isso devine um processo de trabalho e investigação muito interessante, onde começamos a fazer um diagnóstico primeiro de as organizações que existiam no departamento de Antioquia, através de uns censos, depois, diagnósticos de arquivos de organizações de direitos humanos e, posteriormente, intervenção e trabalho directo com esse tipo de organizações. De isto se derivam vários projetos. Eu vou falar um pouco sobre algumas produções acadêmicas que hemos realizado os membros do grupo em companhia com colegas e investigadores de América Latina e aí também nos parece muito importante este diálogo, justamente por a vocação da Escola Interamericana de Bibliotecologia de ampliarse ao resto do continente. Nós temos um diálogo permanente com investigadores de Brasil, Argentina, Chile, basicamente estes países nos que vemos uns trabalhos muito potentes que nos sirven para dialogar com eles e para activar este trabalho que estamos fazendo e, ademais, aprendendo de uns contextos que já han reflexionado durante muitos anos sobre, justamente, sobre o papel dos direitos humanos na sociedade, o que se deve fazer, que nos sirven a nós para entender o processo que estamos vivendo. De este processo, que é um processo de investigación e de inmersão no arquivo e de trabalho directo com as comunidades, também devine algo muito interessante que é a praxis do trabalho que nós fazemos. É a dizer, não só nos quedamos nas letras e nas citas e nos autores, mas que vamos a trabalhar com a comunidade e empoderamos a comunidade do trabalho do arquivista. É a dizer, tratamos de que esta comunidade também seja e entenda o valor dos documentos que poseem. Aí vamos a ver, eu vou contar um pouco sobre nossas experiências, e meus colegas lhes vão contar de uma experiência muito interessante com os arquivos de uma organização específica e a activação das memórias em esse arquivo através da maleta da memória. Mas, rapidamente, lhes vou contar do processo para contextualizá-los. Iniciamos com uns seminários. Primeiro, se criaram as investigações que eu lhes disse, mas, depois, posteriormente, começamos a ver a necessidade de formar também a nossos estudantes. Então, criamos um seminário de memória e esse seminário era um seminário aberto. Cualquier estudante da universidade podia estar no seminário, incluso pessoas de fora da universidade. O seminário começou a ganhar certo éxito entre as pessoas que assistiam e o formalizamos também com os estudantes de maestria e de pregrado da universidade. Então, os estudantes já podiam ver como créditos acadêmicos do programa de arquivística e isto era posicionar o tema das ciencias da informação e da memória na escola. posteriormente surge um ênfase da maestria da escola interamericana que está atualmente cursando que é a maestria da ciencias da informação com ênfase na memória onde tivemos uma grande recepção e, ademais, o apoio da universidade becando a todos os estudantes que estão neste momento na corte e uníendos o Instituto de Estudios Políticos da Universidade de Antioquia, o INER, que é o Instituto de Estudios Regionales, a Faculdade de Comunicaciones e o Centro Nacional de Memória Histórica, que é a nível nacional, nesta iniciativa. Então, é uma pequena iniciativa que toma muita força justamente por a pertinencia de estes surgen, como lhes decía, projetos que se ven reflejados en coloquios internacionales. É a terceira já versão do coloquio internacional, a primeira se fez em Medellín em 2015, a segunda e de esta surge um livro que se chama Narrativas da Memória, aproximações desde o campo dos arquivos e os lugares da memória neste livro participaram aproximadamente 15 investigadores como lhes decía de América Latina isso é 2015 isso é 2016 sale en 2016 o livro em 2016 o segundo coloquio é em Rio de Janeiro justamente activando esta red de investigadores e em ese coloquio hicimos este livro que é Memória Política en perspectiva latinoamericana que é um livro também dos editados por a editora Peterland em Alemania se pode conseguir através da editora e comprar e comprar e adquirir aí e também pode ser em versão impresa ou em e-book então é simplesmente entrar a editora Peterland e encontrar onde se vê todo o esforço e todo o trabalho o terceiro o fizemos recentemente hace um mês em Córdoba Argentina todos estes centros de investigadores sobre o tema da memória e sobre o papel de os arquivos é a dizer não é somente o tema da memória no sentido amplio da palavra sabem vocês que o tema da memória involucra muitas miradas disciplinares nos interesa muito o tema da memória em perspectiva de informação de material de arquivo de registro e experiências então de aí salen estes dois livros que são um grande esforço e uma iniciativa que temos venido realizando mas não só nos quedamos aí porque como trabalhamos com organizações de direitos humanos que estão presentes em nossa sociedade e que nos demandam todo o tempo também temos producido outros materiales que são muito interessantes e que o que buscam é um diálogo e um empoderamento dessas organizações o primeiro deles é o livro Escuchar, guardar, abrazar o que vemos lá e é um livro que é fruto do trabalho com uma organização de direitos humanos que é a Organização Caminos de Esperança Madres de la Candelaria perdão Asociación Caminos de Esperança Madres de la Candelaria é um trabalho de destacar o valor da informação que essas mulheres têm primeiro são estratégias pedagógicas para ensinar a organizar seus arquivos depois dar valor a seus arquivos que são arquivos personales que elas não têm a dimensão de de informação que possuem elas sobre os familiares desaparecidos que têm está falando de fotografias está falando de objetos personales que se convierten em documento este livro é muito bonito porque nós fizemos este livro fruto de dois projetos de investigação mas o que fizemos com este material foi construir um linguagem que permitisse que elas utilizaram o material este é um livro construído em um linguagem muito natural é um livro que é para elas imprimimos os exemplares e os entregamos para que elas se apropriam do discurso da arquivística e lograram fazer com este um trabalho de arquivo vale a pena destacar que são esforços mínimos para a dimensão do problema que nos enfrentamos é um trabalho que fizemos em talleres com 20 mulheres e entregamos os livros para que elas replicaram das 1.200 mulheres que fazem parte da organização por isso era importante que o linguagem que está escrito o livro seja um linguagem natural para que elas o entendam de este livro que é um livro de 2016 surge este livro que é um livro que acaba de ser publicado por a Universidade de Antioquia é um livro que justamente fala de como se chama Tramitar o passado Archivos de Derechos Humanos e Museologia Viva como trabalhamos com esta organização como esta experiência investigativa a levamos a um projeto museográfico e como este projeto museográfico é um projeto em que estas mulheres se empoderam de este discurso como les digo este é um livro de aca da Universidade de Antioquia não o têm que buscar em internet senão que podem sair e comprarlo aqui na libreria do lado é um livro que recentemente acaba de sair e que estamos muito contentos como escola e como linha de investigação de sacar este tipo de material porque mostra o trabalho que venimos fazendo um último exercício que incluso cronológicamente não coincide porque este seria o último produto que sacamos como linha pero este saliu bueno saliu a la par pero foi uma experiência anterior é um esforço que son esforços que que uno se complace em hacerlos porque é é é fazer entender a dimensão da informação em um contexto em um contexto nacional frente a o que está pasando ou o que passou no contexto latinoamericano aca hicimos um uma intervenção trazendo um arquivo de Uruguay então isso foi uma activação no Museu Casa da Memória onde também participou a escola como a linha especificamente na produção deste material e esta exposição trazendo um dos arquivos de direitos humanos e de perdão de de presos políticos mais grande declarado por a Unesco como patrimônio da humanidade e o mais grande do mundo é um arquivo que é mínimo porque é um arquivo construído por um preso político em papeles de cigarrillo durante 4.646 dias e ele construiu um almanaque e registra o dia a dia durante sua prisão em Uruguai então é muito bonito porque se um se pone a olhar é um arquivo que estava guardado na suela de os zapatos mas depois ve a dimensão de o que há aí e é um trabalho magnífico para um arquivista porque te enteras do que há e do que falta por descubrir em colombia em nosso contexto então creemos que era um esforço muito importante traerlo aqui e logramos fazerlo com a ayuda do Museo Casa de la Memoria que ha sido um aliado muito importante em nosso e reflexão que fazemos es são os produtos impresos que hemos realizado recentemente e agora vamos mostrar uma experiência de la praxis de uma maleta de memória que também é um tipo de publicação diferente de uma maneira mais plástica mais performática que é muito interessante porque é trabalho com comunidade e justamente reflexão sobre arquivos então dou a palavra Isabel Bernal e Ana Maria Tangarife para que nos cuenten um pouco da experiência muito boa tarde esta experiência ou esses materiales que queremos mostrar hoje tem como antecedente dois projetos de extensão a propósito de a mesa anterior onde se falava um pouco sobre o rol do docente se era investigador ou se mais na extensão en este ejercicio nos ponemos um pouco em questão esses três asuntos para contextualizar um pouco sobre todo as pessoas que nos visitam no municipio de Granada municipio do Oriente Antioqueño a 70 quilômetros de la cidade de Medellín hubo uma época de conflicto armado onde participaron distintos actores de guerrillas paramilitares e incluso o Estado con unas afectaciones muy fuertes para la población en el 2004 se crea una asociación de víctimas unidas del municipio de Granada con la idea de llevar a cabo entre otras cosas procesos de memoria y de reconstrucción como social o política en esta comunidad tan afectada esta asociación esto pues es un recuento de pronto muy rápido pero para ubicar de pronto donde se ubica este proyecto en esta asociación han participado o han apoyado distintas organizaciones académicas incluso pues organismos de atención o instituciones pues del orden supranacional con proyectos de intervención o de reconocimiento de estas afectaciones que ha tenido la población uno de estos proyectos fue una investigación realizada por la profesora Marta Giraldo profesora de la Escuela Intramericana de Bibliotecología ella hace un censo de archivos de derechos humanos en Antioquia e privilegia o identifica por lo menos seis siete instituciones o archivos más bien que se encuentran en un riesgo de distinto tipo en el tema de la gestión el mantenimiento la preservación de esa información que es considerada muy importante en el 2015 Isabel y yo nos acercamos a la asociación con la idea de plantearles la posibilidad de apoyarlos pues como la gestión organización de la información y con ello se privilegia la fotografía ellos dicen no de todo lo que tenemos acá es un archivo de derechos humanos que tiene unas características bien particulares porque no se encuentra solamente documentación propia de archivos ya no solamente hay actas de constitución o actas de asamblea o contratos o convenios sino que hay otra documentación como información de los talleres que realizan fichas de víctimas o de sobrevivientes hay fotografías hay unas bitácoras que son unos textos que escriben materiales o visitantes al salón que enseguida les conto un poquito del salón les contamos un poquito del salón también tienen material bibliográfico en fin toda una suerte de fuentes o recursos de información o documentos que requieren ser organizados o intervenidos con ellos se privilegia la fotografía y de ahí surge entonces el primer proyecto de extensión que realizamos en ese proyecto la idea era construir una metodología para la organización y gestión de ese archivo y ahí era interesante como establecer un diálogo académico con la comunidad porque no fue como una solución o una receta de es que desde la bibliotecología o la archivística este tipo de documentos se organiza de tal manera sino construir con ellos cuáles eran los métodos formas y maneras pues de clasificar organizar esa información ahí entonces queda una metodología construida se hace un inventario quedan unas fotografías descritas y ellos pues las personas de la asociación apropiados de unos instrumentos de unas técnicas o unos procedimientos para la gestión de este archivo posteriormente en un segundo proyecto de intervención construimos entonces la maleta de la memoria esta maleta de la memoria la construimos atendiendo a varias cosas una es que en ese ejercicio con imágenes de la memoria con el archivo fotográfico se ponía en evidencia el asunto de cómo comunicar eso que el archivo y el salón tienen y aquí entonces explico un poco qué es el salón el salón del nunca más es una propuesta museográfica que pretende contar o relatar lo que fue el conflicto en el municipio de Granada y lo que han sido los procesos de resistencia resiliencia y construcción pues como de ese tejido social en ese salón del nunca más hay una exposición permanente donde aparece un muro de víctimas de desaparición y muerte pues por distintas causas o distintos hechos aparecen líneas de tiempo aparecen acciones o hitos muy representativos importantes en la historia como organización etcétera entonces se planteaba como la necesidad de cómo contar esto a los jóvenes porque se percibe como cierta brecha generacional en torno a estas acciones de memoria entonces cómo contar o comunicar esto a los jóvenes tanto del municipio y cómo de alguna manera hacer una extensión o ampliación de ese lugar que es el salón así entonces nos planteamos disponer estos recursos de información o piezas o dispositivos que tiene el salón como museo para plantearlos o proponerlos como en una estrategia didáctica y así surge entonces la maleta de la memoria ya doy paso a Isa para que nos cuente un poco lo que esta contiene buenas tardes muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir como el trabajo que venimos haciendo en Gran Antioquia en los últimos tres años bueno esa convocatoria de extensión tenía como unas categorías o unos ejes estructurantes uno de ellos era la pedagogía de la memoria cierto como generamos procesos de reflexión pero también apropiación de eso que nos ha ocurrido en un contexto de conflicto interno en ese proceso de transición en el que nos encontramos cierto del posconflicto que es un proceso largo complejo y como podemos entablar un diálogo y una conexión entre lo que ha hecho una organización de derechos humanos en términos de documentar la memoria del conflicto sus dolores su resistencia sus apuestas cierto Granada es seleccionado por el centro de memoria histórica como uno de los casos emblemáticos no solo por todos los efectos del conflicto y la violación sistemática de los derechos humanos sino por su capacidad de reconstruirse pero también de generar un tejido social que pese al dolor los ha mantenido resistentes en medio pues de la complejidad que tenemos entonces dijimos bueno como establecemos un diálogo intergeneracional y ahí empezamos a hacer un trabajo con organizaciones de Granada Antioquia preguntándoles bueno quienes son los jóvenes que necesidades tienen que perfiles tienen que intereses tienen y nos dimos cuenta por ejemplo que Granada es un municipio que donde los jóvenes tienen una alta participación en términos de en prácticas deportivas pero también que habían unos lenguajes de orden cultural que los atrapaban que los conectaban y que los permitían articularse con todo entonces a partir de ese perfil inicial empezamos a construir de qué manera íbamos a llegar o a extender el salón pero en la lógica en que los pudiéramos conectar y articular a los jóvenes y a los niños bueno también a partir de eso generamos unos referentes estéticos de algunos artistas a nivel nacional pero también internacional que nos permitieran traer elementos pues para ser atractiva estéticamente la propuesta bueno y entonces a partir de eso se genera una imagen pero también la producción de ciertos dispositivos pedagógicos entonces tenemos una cartilla didáctica donde están condensadas las actividades que cualquier persona puede realizar con todos estos dispositivos pues que construimos tenemos una una compilación de bitácoras la bitácora es un material que tiene el salón del nunca más donde los familiares hay bitácoras de tres niveles una los familiares le escriben a las víctimas que aparecían en el muro que les presentamos ahora y están contando y relatando su dolor sus procesos de duelo también haciendo denuncias y bueno contando cómo ha sido la situación en casos de desaparición en casos de asesinato y demás entonces hicimos una 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 síntesis de esas bitácoras también tenemos unas bitácoras de visitantes Granada y el salón del nunca más es visitado por muchas personas a nivel internacional nacional es un referente en términos de lugares de memoria y dejan sus mensajes pero también quisimos hacer una reproducción de lo que los jóvenes y los niños dicen sobre el salón del nunca más por ejemplo una hipótesis que teníamos cuando iniciamos el proyecto es que los niños y jóvenes no conocían el lugar y no se habían acercado a él y cuando vamos a hacer los talleres pedagógicos con los niños y los jóvenes nos damos cuenta que ellos tienen un contexto muy amplio sobre lo que es el salón y lo que ahí se ha producido en términos de memoria política del conflicto bueno tenemos entonces la lotería nosotros tuvimos como grupo siempre una confrontación y es como sacamos de una manera lúdica estética una cosa que es profundamente dolorosa ¿cierto? ¿cómo logramos hablar de lo que pasó de una manera digna porque a su vida todo el tiempo ha querido dignificar el lugar de las víctimas y de los sobrevivientes entonces ¿cómo lo hacemos de una manera digna bonita cercana lúdica ¿cierto? siempre fue una confrontación y creo que uno de los dispositivos más fuertes que tenemos es la lotería entonces la lotería recoge seleccionamos fotografías de distintas personas que fueron víctimas del conflicto desde distintos hechos victimizantes y les preguntamos a las familias no que le había ocurrido a esa víctima sino quién era esa persona ¿cierto? entonces tenemos ahí la fotografía y las fichas de la lotería están describiendo era campesino alegre trabajador bueno quién era esa persona ¿cierto? tenemos entonces también un teatro de sombras ¿cómo hablar de la desaparición forzada? ¿cómo hablar con los jóvenes de la desaparición forzada? y nos dimos cuenta que eso se podía conectar con un lenguaje artístico estético que era el teatro porque es una práctica constante que ellos tienen en el municipio y así constituimos una propuesta de teatro de sombras ¿cierto? ahí hicimos una síntesis de obras de teatro colombiano que han reflejado han retratado muy bien el conflicto interno pero también adaptamos una obra para los públicos para los niños más pequeños entonces tenemos una adaptación de Guillermo Jorge Manuel José que está hablando de qué es eso de la memoria ¿cierto? de un en un lenguaje pues para ellos bueno también en el salón tenemos muchas fotografías que están contando una historia del conflicto pero también quisimos conectar esas historias familiares con la producción de un álbum familiar entonces contar que quiénes eran las familias antes del conflicto durante el conflicto pero también después del conflicto ¿cierto? qué es lo que se ha construido ahí bueno hablamos entonces también a Sobía como organización de víctimas quiere hacer siempre un homenaje y darle un lugar muy importante a la cultura de paz a el valor de la vida entonces así constituimos una herramienta a través del origami para pensar qué es la vida qué significa y qué representaciones tiene ok un minuto para terminar como les contaba Ana el salón también cuenta una historia de la resistencia entonces como hablamos de cuáles han sido los hitos pero también todo el trabajo que la organización ha hecho en términos de resistencia y ahí constituimos la escalera ¿cierto? los momentos difíciles pero también los momentos más fuertes que ha tenido la organización bueno hicimos una recopilación de videos porque del caso de Granada el salón de Nunca más hacía sovía y mucha producción audiovisual entonces hicimos esa recopilación y generamos unas estrategias para trabajar en el salón de clase bueno con distintos grupos otra manera es el stencil porque los jóvenes bueno el municipio tiene muchas marcas de memoria una de esas son los murales entonces la propuesta del stencil era generar unos símbolos para poder conversar pero también generar unas marcas en el espacio público hicimos un twister que se llama Vuelta por Granada queríamos contar como era Granada las veredas de Granada que es este mapa que tienen acá antes del conflicto porque los jóvenes y los niños recuerdan lo que ha pasado después del conflicto pero queríamos generar una memoria del lugar por eso el mapa y el trabajo que tiene bueno generamos también una estrategia del colombiao que es el fútbol para trabajar el tema de la cultura de paz que también es una práctica muy propia pues del municipio después de esto nosotros hicimos unos talleres pedagógicos tanto con las mujeres de la organización de Asovida como con niños y jóvenes y aquí un poco la historia gráfica de los talleres que realizamos la escalera ahí están las bitácoras la historia con el álbum la escalera el twister el árbol de la vida bueno ya podemos continuar muchas gracias por la atención aplausos 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 a